Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática trazendo para você mais uma videoaula de matemática com muito capricho, com muito cuidado para te ajudar aí na aquisição do conhecimento matemático, ok? Venha comigo! Matemática, simples, simples, simples e prática, simples e prática Vamos à correção nesse vídeo da questão de número 43 do concurso ao curso de formação de soldados fuzileiros navais para 2025, cujo tema é Teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras é um dos temas mais cobrados em vestibulares, concursos públicos e mais úteis também no nosso dia a dia Um triângulo retângulo possui um cateto que mede 9 centímetros Então veja bem, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, né? E um dos catetos mede 9 centímetros E a hipotenusa desse triângulo, que é a parte mais comprida, mede 15 Qual o comprimento do outro cateto? O tão, 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 tão útil Teorema de Pitágoras Inventado aí por volta de 600 anos antes de Cristo pelo grande matemático Pitágoras Diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos Com ele a gente pode determinar qual o comprimento do outro cateto Então o lado grande ao quadrado, o A que é o 15, né? 15 ao quadrado é igual O A é o 15, o B pode ser o 9, o C pode ser o 8 B e C pode aqui alternar, não tem problema Agora o A não, o A é o maior aqui, com certeza B ao quadrado, que seria 9 ao quadrado, que é 9 ao quadrado, mais C ao quadrado Que eu também posso chamar de X 15 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, levei 2, 5 vezes 1, 5, 2, 7 Uma vez 15 é 15, somando aí 12, 225 9 ao quadrado é 81 Passando 81 para o lado do 25, para ficar número de um lado, letra do outro Ele vem negativo 225 tira 81, 4, 12 tira 8, fica 4 Aqui emprestou 1, ficou 1 144 igual a X ao quadrado, ou X ao quadrado igual a 144 Radiciação anula a potenciação Então aqui, a potenciação e a radiciação se anula Raiz de 144, se você não sabe de cor, 10 vezes 10 é 100 Raiz de 100 é 10 11 vezes 11 é 121 Então aqui vou testar 12 vezes 12 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2 1 vezes 12 é 12, 4, 4, 144 Então significa que se 12 vezes 12 dá 144 A raiz de 144 é 12 Só que a pergunta vem aqui Qual o comprimento do outro cateto em decímetros? E aqui deu em centímetros Então eu sei que para que eu tenha a resposta em decímetros 10 centímetros é 1 decímetro E 12 centímetros é 1,2 decímetro Sendo assim, a alternativa correta é a letra B De bons estudos E por falar em bons estudos Se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática Para a gente compartilhar conhecimentos Venha já estudar Aprender E fazer o seu sonho acontecer